Fala, galera! Tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks. Mais um instrumento, entrando aqui como cobaia para o Kleber Luthier fazer aquela grande personalização. E vamos aqui direto ao assunto, o que o Kleber vai fazer nesse instrumento. Como ele ainda tá com um banho muito bom na campana e no corpo, esse instrumento nós resolvemos fazer o seguinte, vai ser um dual tone, o corpo vai ser, conforme vocês estão vendo, em níquel, né? E as chaves vão tomar um banho de laque, na cor dourada. Então vai ser o corpo em níquel e as chaves vão ser douradas. A gente vai tá personalizando o todel também. Aqui, ó, essa peça aqui eu não gosto desse designer aqui, dessa peça. Nós vamos estar colocando esse todel, alterando essa peça aqui, o Kleber vai construir a peça aqui, colocar idêntica à do Selmer Balanced Action, né? Esse instrumento vai ser feito a retificação das chaminés, substituição de todas as sapatilhas desse instrumento, calço, mola, todos os ajustes, né? Outra coisa também, a junção da campana desse instrumento, olha só, é apenas um bracinho, tá vendo aqui, ó? Então a gente também vai substituir esse bracinho pela aquela rodela com aqueles dois suportes aqui e um aqui na campana, tipo no estilo do Selmer, né? Então vai ser uma personalização, diria que Selmer Balanced Action, deixando, lembrando, na estética do Selmer Balanced, né? Então vai ser isso aí. O corpo, né, em níquel vai continuar. As chaves, todas elas vão, vai ganhar um lindo banho de láquer, né? Banho lá da oficina do Kleber Luthier. Junção aqui, ó, da campana, o todel vai ser substituído essa peça aqui, né? E também comprei uma Madre Pérola Verde, uns olhos verdes pra botar aqui, porque quando essa chave estiver laqueada, no dourado, aqui a Madre Pérola Verde vai ficar linda nesse instrumento. Então, pessoal, vamos aguardar mais uma grande personalização. O Alto Rex que eu mandei como cobaia pra ele personalizar. Já tá voltando pra vocês aqui verem como é que ficou. Gente, ficou a coisa mais linda. Outra coisa também, ele vai fazer uma barra também, que eu pedi pra ele fazer aqui uma barra de reforço aqui, ó. Eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer aqui e substituir essa peça. Então, pessoal, tá aqui eu mostrando pra vocês o antes, registrando o antes e depois eu vou estar mostrando pra vocês como que ficou esse instrumento na mão do Kleber Luthier. Por que Kleber Luthier sempre com você? Valeu, galera? O contato dele vai estar na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!